TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com A TV O Vale, portal Conceição Verdade, está na cidade de Itaporanga e vai, a partir deste momento, fazer a reportagem de cobertura da Inovale, que é a primeira feira de inovação e empreendedorismo aqui do Vale do Piancó. Então, convido você a acompanhar comigo a Inovale, aqui na cidade de Itaporanga. E também na Inovale, os municípios foram convidados a participarem e a demonstrarem e a mostrarem as suas ações e os seus produtos. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui ao lado o ginásio, onde tem o Vale Cidade, que é a exposição dos municípios. E aqui na frente, nós temos o estande das empresas aqui de Itaporanga e de toda a região da Paraíba e de bora especial aqui do sertão da Paraíba, que estão expondo seus produtos aqui na Inovale. Vamos conhecer. Nós estamos agora nos estandes dos municípios aqui na Inovale. Como vocês podem perceber, nós temos o estande da Prefeitura de Aguiar, Prefeitura de Boaventura, Prefeitura de Itaporanga, Prefeitura de Conceição e a Prefeitura de Pedra Branca, que estão participando aqui da Inovale. Na verdade, todos os municípios do Vale do Piancó foram convidados a participar da Inovale, mas somente cinco municípios aderiram à Inovale. Mas foi um bom começo. A TV O Vale está agora com a Prefeita Leonice Lopes, da cidade de Boaventura, e vamos conversar com ela. Prefeita, qual a importância de um evento como este, essa Expofeira, para o seu município e para todo o Vale do Piancó? A vocês da TV O Vale, boa noite. Nós estamos hoje aqui na finalização desse grande evento, que é a Inovale, pela primeira vez aqui no Vale do Piancó, mas um evento de grande importância, de grande relevância para o município, tanto para Itaporanga como para todas as cidades do Vale do Piancó. E, principalmente, neste momento, a repercussão, dentro desta feira, de uma grandiosidade imensa. E esse intercâmbio do Vale do Piancó, abrangendo todas as cidades, principalmente a cidade de Itaporanga, e eu, como sou a prefeita da cidade de Boaventura, quero dizer que, para a Boaventura, de grande importância. Por quê? Nós temos o SEBRAE, que foi a força maior para que acontecesse toda esta feira, e com a cidade de Boaventura tem nos ajudado muito. Em relação à nossa feira, que há 20 anos já não existia, e com o apoio do SEBRAE, nós renovamos a nossa feira, e aí implantamos a Feira do Gado, que hoje está sendo de grande importância, e grande movimentação na questão financeira, está sendo um grande sucesso, e esperamos que cada vez mais, através do SEBRAE, principalmente da pessoa Ana Estefânia, os dois agentes que trabalham no município, e também contamos com o apoio de Arnaldo, que tem sido muito importante aqui nesse intercâmbio, Itaporanga, Boaventura e outras cidades, e assim no Vale do Piancó. Estamos agora com o prefeito Lourival, da cidade de Aguiar, vamos conversar com ele. Prefeito, qual a importância de um evento como este, uma expofeira para o Vale do Piancó, e de modo especial para a sua cidade? É de extrema importância, porque nós, se tem aqui, uma amostra de serviço, de produtos e da nossa cultura, eu acho de extrema importância, porque hoje o mundo está globalizado. Então você fazendo isso, você está dando oportunidade, para que a externidade, outras pessoas que venham visitar a nossa cidade, venham visitar Itaporanga, tenham condições de ter conhecimento do que existe no Vale do Piancó. Então são 18 cidades, vocacionadas para a agricultura, para a cultura, e a hora de mostrar é uma feira dessa, que você tem condições de organizar, e fazer com que isso seja mostrado para o mundo. De modo especial, mostrar o estande da nossa querida Conceição. Como vocês poderão ver aqui, o forte da cidade de Conceição é a batata, mas também nós temos a rapadura, temos a cocada, temos os produtos da R-Max, e temos também os nossos artistas, né? Conceição, que é uma terra de grandes vultos culturais, como Elba Ramalho, Pinto do Acordeon, Jailson Santos, Maestro José Siqueira, né? Então nós trouxemos para Conceição a nossa arte, a nossa cultura e a nossa agricultura. Esse é o estande da Prefeitura Municipal de Conceição. O Vale está agora com o prefeito, o ex-prefeito Antônio Bastos, da cidade Pedra Branca, ele que também é o pai do atual prefeito da cidade Pedra Branca, e vamos conversar com ele. Antônio, qual a importância de um evento como este, uma expofeira de inovação e empreendedorismo, para o Vale do Pinhacó, e de modo especial, para a sua cidade Pedra Branca, que também vive um forte momento de desenvolvimento? Com certeza, essa Inovale é uma oportunidade que o Vale tem de mostrar o seu potencial. Nós temos no Vale do Pinhacó um potencial em todos os segmentos, no texto, no comércio, no agronegócio. Então, aqui nós temos a oportunidade de mostrar para o país e para o mundo o potencial que nós temos. Então, é de suma importância. Essa Inovale chegou num momento importante, num momento realmente onde estamos vivendo uma crise, mas é através da dificuldade que a gente tem a oportunidade de superar. Então, muitas pessoas achavam que a Inovale não iria acontecer. E nós estamos vendo desde antes de ontem, foi um sucesso antes de ontem e ontem, hoje, com certeza, não será diferente. E a Inovale está acontecendo bem organizada. Tive a oportunidade de participar de várias feiras e essa feira não deixa a desejar. É semelhante à feira de Fortaleza. Então, realmente, o Vale do Pinhacó está de parabéns pela grandeza deste evento. E eu diria a você que, não só para Itaporanga, para o Vale do Pinhacó, especialmente para a nossa querida Pedra Branca também, é uma oportunidade de mostrar que nós que moramos no sertão, moramos numa região por muitos desacreditados, que acham que só a região sudeste, centro-oeste, tem potencial para realizar eventos e, vamos dizer assim, mostrar grandes ações. E a gente teve a oportunidade de ver, e estamos vendo nesta feira, o grande potencial que tem no Vale do Pinhacó, em todos os segmentos, começando, como eu já frisei, acredito eu que isso é uma oportunidade que o Vale terá de ser reconhecido mundialmente através desta Inovale, a primeira feira, que está sendo um sucesso, superando todas as dificuldades, superando todas as expectativas que nós esperávamos no início, quando programarmos este evento, para que este evento pudesse acontecer. Vamos agora passear pelos estandes das empresas que estão expondo seus produtos e serviços aqui na Inovale. Empresas de agricultura, de móveis, de vestuário, de tecidos, de eletrodomésticos, de motos, enfim, uma infinidade de empresas que estão aqui expostas na feira de exposição do Vale do Pinhacó. Vamos visitar comigo. Estamos agora com Ridelso, que é um dos parceiros fortes da Inovale. Ridelso, como é que foi a sua experiência como diretor do IFPB de apoiar um evento tão importante para o desenvolvimento do Vale do Pinhacó, como é a Inovale? Olha, eu acredito que Itaporanga, ela tem, e terá, a partir de hoje, a partir desse evento, dois momentos, o de antes da Inovale e o após a Inovale. Um evento que surpreendeu até nós, que conhecemos esse país como ninguém. A impressão que nós temos é que estamos num grande centro. O IFPB apoia todas as ações que tem como propósito fazer desenvolver essa nossa região. E a Inovale hoje, aqui, pode ter certeza de uma coisa. Ela foi uma sementinha que já colheu um fruto, um fruto de ela estar, tenho certeza, no calendário, no próximo ano, de mais uma vez, a Inovale, segundo ano, e assim sucessivamente. Eu acho que os negócios vão surgir, porque essa exposição aqui, essa expolfeira aqui, ela vai, de fato, trazer mais negócios aqui para Itaporanga, mais empreendimentos chegarão. E só assim o Vale avançará, porque a gente entende que a emancipação social, econômica e financeira dessa região, ela só acontece a partir do momento que seus filhos entrarem nessa empreitada e propuser esses negócios. Estamos agora no stand do SEBRAE, aqui de Itaporanga, e vamos conversar com o Isaac. Isaac, como tem sido a experiência de você, como um dos dirigentes aqui do SEBRAE, apoiar um evento tão importante para o desenvolvimento de uma região tão carente como essa do Vale do Piancó, que é a Inovale? Pronto, boa noite a todos. A Inovale surgiu justamente como uma ferramenta que o SEBRAE encontrou para promover o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável aqui no Vale do Piancó. Então, para a gente que faz, que compomos o SEBRAE, estamos muito satisfeitos, muito satisfeitos. A expectativa dos empresários, que era grande, foi superada. Então, o evento é um sucesso e a gente espera que possa entrar para o calendário da região do Vale do Piancó. Então, a Inovale veio para ficar e nos próximos anos a tendência é que esse evento aumente cada vez mais. Bem, além dos estandes das empresas que apresentaram seus produtos, também na Inovale teve o seu momento cultural e temos também a praça de alimentação, como vocês podem ver. As pessoas aproveitam para visitar os estandes e depois tiram um tempinho para fazer o seu lanche. também diversas empresas de Itaporanga que trabalham com comidas, com lanches, com gastronomia, também se fizeram presentes aqui na Inovale para apresentar os seus produtos. E é claro, durante a feira também as pessoas pararam para curtir e saborear esses produtos. Durante toda a feira também, enquanto o pessoal estava visitando os estandes, também estava vendo shows culturais com música ao vivo, como vocês podem acompanhar. Nós estamos agora com o prefeito da cidade de Itaporanga, o senhor Divaldo, que é o grande braço forte da Inovale. Divaldo, qual a avaliação que você faz dessa primeira edição da Inovale e quais são as perspectivas para a Inovale para o próximo ano? Fazer uma avaliação que realmente eu estou muito satisfeito, me surpreendeu demais, deu uma expectativa, né, eu acho que tanto minha como de todos que vieram que estão aqui, todas as cidades que tiveram presente. e nós pretendemos para o próximo ano com certeza fazer um evento muito mais arrojado, né, porque com certeza as demais cidades do Vale do Piangó, que na verdade o evento já está dizendo em Inovale, é um evento do Vale, né, que pode acontecer em Itaporanga, como foi a primeira edição, como também pode acontecer em Conceição, em Piangó, em qualquer cidade que queira também sediar o evento, né, mas as expectativas foram muito positivas, nós apresentamos o Vale do Piangó para o mundo inteiro, então a partir desse momento o Vale vai ser visto bem diferente, né, de antes. É, o mundo vai ver o nosso potencial em todos os sentidos, na nossa produção, na nossa cultura, como ter várias apresentações aqui no evento, como nós, né, fizemos o destino aqui de Mises, isso foi muito importante, isso foi muito positivo para o evento e para o Vale, né. E chegamos ao final da Inovale, e é claro, fechamos a Inovale com chave de ouro, com festa, como vocês podem perceber, uma multidão participando do encerramento da Inovale, e foi assim todas as noites. A cidade de Itaporanga está de parabéns, todas as cidades do Vale que estão parabéns, o Sebrae, o FPB e todos os parceiros. Fidelis Mangueira para a reportagem da TV O Vale. TV O Vale, o Vale do Pincó, se vê aqui, www.tvovale.com ou o Vale do Pincó, ou o Além do Pincó, ou Bai, e o好imo e o Bai, o Começa, ou Bai. ou Bai.